Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um videozinho, estamos saindo aqui agora do evento, mano, a gente já curtiu pra caramba Então, pronto Tá aqui em cima, pra galera não ver Pronto Tá, pô Salve, salve o Anderson, salve Plínio Salve Abrinho, né? Tamo junto, velho Salve pros moleque aí, velho Fazer vídeo de salve pra galera aí que eu sei que eu tô devendo Quem quiser também a camisa aí, né, mano Começar a fazer, a fabricar a camisa também do canal Pra galera que tiver interessada, né A gente vai comercializar Pra gente começar a expandir a nossa marca aí de Cintemato Vlog, velho Futuramente eu penso até em fazer uma grife, tá ligado não? Mas é, velho, essa é a ideia Porra, Lucas, bora, caralho A gente tá atrasadão, mano Já veio 11h54, tá ligado? Já era pra gente ter vazado Mas é assim mesmo, a gente veio e pelo menos a gente marcou presença, né, velho O principal era isso, caralho, foi muita gente, velho Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente Muita gente de verdade, mano Sério, velho, eu pensei que ia vir poucas pessoas Mas foi literalmente muita gente Olha os caras doidos Quero agradecer a todo mundo aí que veio falar comigo aí, né, mano Que vieram trocar ideia, tiraram foto comigo Porra, os moleques são tudo gente boa, velho Pegaram o adesivo comigo Salve pra todo mundo que pegou o adesivo comigo aí, mano Não deu pra mim saber o nome de todos, né Não no momento lá, mas A gente tá junto, velho Os caras é foda, velho Os caras é feita de sair E aí, boy Vamos embora, meu irmão Tu só chega agora, porra E aí, meu pirrão É o Bruninho Siqueira, né Salve pra Bruninho Siqueira Soja, Bruno Soja Tamo junto, boy É nóis, falou, boy É nóis Olha, se tu chegasse agora, meu irmão Mentira sua, doido A gente tá catando ali, porra E aí, eu merda, né, velho Poxa, ele tava dando grau Não, pô, ele tava dando grau Só que só falta competir Poxa, o boy só pegou um tênis, como? Porque ele tá com o pé fodido, pô Ele tem que pra competir Tem que ser só com o sapato pelo menos Mas ele pegou o meu, velho Eu tô andando assim, creio doido Poxa, meu irmão Que viagem Ah, eu tô andando assim, creio doido, meu irmão Isso é negócio de zero Vambora, meu irmão Que eu tenho uns compromissos pra fazer aí Falou, Joe Bora, bora, bora Tu vai também, né Tu vai também, né Ah, é, velho Vamos voltar pelo caminho que a gente foi, pô Sei não, mano Era pra estar aqui, né, velho Ah, foi um evento muito massa, mano Eu gostei pra caramba, tá ligado Infelizmente a gente vai ter que ir embora logo agora Porque a gente tem outro compromisso também pra fazer Mas Mas a gente veio, né, mano Representou, apareceu É, o que importa é isso, né, velho Pelo menos a gente vir Ê, porra Tu é foda, vici Eu te dei mora do caralho, porra Por onde? Ah É o que? É o que? Me respeita não Eu sou empresário, vim, caralho Sobe, porra A moto não queria subir, não, mano Porra, meu irmão Você chega uma hora dessas Nem adesivo de porra nenhuma mais Vocês é foda Isso é hora de chegar, caralho E aí, caralho Isso é hora de tu chegar, porra A gente querendo te ver Aí ver tu dando grau nessa porra E tu não Ah, é foda, mano Miserável E aí, Sandrinho Tamo junto, meu pirrão É nóis Vai andar que a gente já vai chegar, porra Chegou aqui, era nove horas da manhã Já, porra Chegou aqui, era nove horas da manhã, porra Vai dar meio-dia E a gente tem outros compromissos aí, oi Não teve não, a galera só treinando, porra A galera só treinando A competição vai começar agora, porra Tranquilo Mas agora também Ô, vou puxar aqui, caralho Chegar, porra Caralho da hora, porra A gente mora longeão E tem outras coisas a fazer Aí, fodeu Sete horas da manhã Sete horas pra chegar agora Mas, fodeu Ei, menino Ei, André Tu não tem perna não, é O cara tem que sair da cara dele Pra ir te buscar no cabo Pra vir pra cá Vai, feio E aí, pai E aí, ô, motovlog Tamo junto aqui Vai, vai É, não, irmão Tamo junto Vai, vai, é A gente vai, porra A gente chega que era nove horas, porra A gente tem compromisso pra fazer também Agora de tarde E aí, fodeu Aí, todo mundo já E aí, fodeu E aí, fodeu E aí, fodeu E aí E aí É gente chegando, mano A gente tá indo embora e tem gente chegando É competições off ground Tá vindo tudo, tá vinho, tem uma xj que parece que é uma cinquentinha E aí, cadê esse cara? Pará, acerte aí Pará aqui É um lixo, né? Deu para o meu copo de carro? Hã? Deu para brincar. Deu? Deu. Ei, puxa ali agora que eu quero ver. Aí, porra. Que mentira, meu. Olha o copo de dois carros. É nóis, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Estamos saindo aqui agora do evento. Se ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho e inscreva-se. É nóis, velho. Valeu, valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Opa.